Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Isso significa o que? Um cantor diz que eles têm compartilhado com o mundo. Você não sabia que você ouviu isso? Você explica que é o Facobili. É o Facobili, não é o Facobili. É o Facobili. É o Facobili. É nós que chamamos o presidente. Então, você pode dizer que o presidente não quer ficar ou não quer ficar? Sim. Quando ele diz que há uma eleição de um quartier, é nós que mandamos o dinheiro para fazer as eleições. Agora, o que você não sabe, é que mesmo um antigo presidente de Blanc, nós também nos priam para fazer ambassadeira. Não é porque você não sabe. Não é porque ele não, ele não dirige. Ele não dirige. Ele não é o embassadeira, ele dirige. Eu quero que você gêne o quartier. Você quer ou não? O quartier? Porque como eu fiz? Eu vou gerar o patrimônio. O que significa? O que significa? O patrimônio não conhece? O patrimônio? O patrimônio é a sua. Você é bem. Você é bem como? Você é bem. O que significa? Bem? Não. Você não é bem, você não é? ... ... ... ... Quanto isso é? Patoira? Você sempre diz em patoira? Não é francês. Vamos, tem que dizer. Eu não sei o que você quer dizer, mas quando diz o bem... Como você quer dizer em portas, em locais... Como você quer dizer, em morissa, esse seu patrimônio, meu doctorado... que você quer dizer? Sim, claro. Se eu te dar um quarto para ser, você quer dizer que você quer dizer isso? Como você quer dizer? Ora... Azequim! Azequim! Éprezo! Direi! Aqui você está? Me emprestarei para onde? Como você está? Minha filma te fala! Não! Não! Cá não pode dizer o blanco, que isso acontece? Minha filma! Não, não, não! Tem um pouco de dessin em favor! Odeocas descende? Não! Um pouco de dessin, um pouco de respeito! É bom, vamos deixar! Daqui é, o dia do coito... O dia? Onde está o IC público? as duas portas portas um pouco cassadas eu vou enviar as clés vai gerar as clés as clés não entendi não entendi você vai gerar o que? você vai gerar o risco você vai gerar você pode pagar a casa você não faz nada depois você não trabalha você vai dar o trabalho porque você faz isso? Atenta, atenta, atenta Você tem nervos de��니다 você tem que fazer? vc tem que, não, eu não pode gerar o risco você tem um croquineulex você deve fazer isso se você gerar, você não faz isso como eu passo a tempo? eu estou a ter você do? eu venho, a fazer isso ou não? O que o que? Ele não tem que O que é croquineulex? Ele não tem valor. Não tem valor. Ele não pode agir. Não, você não gêta. 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 Não, você não gêta o nome aqui. Ah, realmente? Quem se assemble se ressemble. Eu vou deixar. Ei, madame. Ei, ela. Ei, minha mulher. Você é fiel de isso? Eu estou fiel. Eu disse a verdade. Você sabe que você tem uma copia privada? Você tem uma copia privada? Não uma copia privada. Uma copia privada. Uma copia privada. Você tem um decreto para a copia privada, não é? A copia privada, o que é? Você tem um decreto. Eu tenho um decreto. A copia privada, eu te lembro, é tudo o que apareça, que seja aparel, aparel photos, televisão, eu te sigo em uma televisão. Eu te sigo em uma televisão? Eu te sigo em uma televisão. Mas como eu vou te sigo em uma televisão? Mas você não pode me ouvir? Tudo o aparel que deve entrar no território, você vai signar um decreto para que você possa ter os direitos e dar aos artistas. Mas por que você faz isso? Porque você faz isso? Você sabe que esses aparelhos que você prende para pirater as obras dos artistas? Mas como você não pode entrar em cada pirata para ter os direitos? Os aparelhos que vão permitir os direitos que vão ter os direitos e revesse aos artistas. E você já fez três anos. Até agora, os artistas não percebem nada. Você não percebeu nada. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Mas o decreto, você já signou. O decreto, o que é? Você já signou uma lei para dizer que quando os aparelhos precisamos de dar aos artistas. Ah, sim. Você já fez o papel dos artistas? Só que a lei de douanês ou não? Mas isso não dá 4 milhões para um. Quantos? 4 milhões? 4 milhões? 4 milhões? 5 milhões, isso vai fazer? Quantos artistas? Estão se deparando as populações ivoirias? Mas tu não deu 1 milhões para os jovens? Eu não deu isso. Ah, mas eu não deu isso. Ah, você não deu isso? Então, você faz isso mesmo para nós. Você é artistas? Não, não. Não, eu tenho amigos que são artistas. Você? Sim. Mas os artistas precisam de 4 milhões de reais? Ei! Você exagere de 4 milhões? Mas você sabe que quando um artista faz uma obra, é uma reflexão de longa lente. Isso significa? Ele se reflete e não dorme. Mas ele vende sua vida? Vende sua vida como? Mas 4 milhões de reais para um artista de quartier, não é para um artista. Mas ele não ganha muito dinheiro. Quando você vê os artistas... Quando você vê os artistas... Não prend os artistas que são jolos, próprios, próprios. Prend os artistas que são vilais. Ah! Por que os artistas são vilais? Sim, os artistas são um pouco como fãs. Não, não. Isso é o que eu te disse. Os artistas refletem muito. E isso significa que as pessoas pensam que são fãs. Não, os artistas não são fãs. Não, os artistas não são fãs. Você não pode lhe dar milhões de reais. Não é bom. Aqui vem. Aqui vem. Aqui vem. Ele é um artista. Ei, bom dia. Tudo bem? Ei! Ei! Você é um artista? Sim, mas é um artista. Mas eu sou um artista. Hein? Você é um artista? Hein? Você é um artista? Quem? Por que? Mas eu acho que você deve falar de uma copia privada. Você recebeu uma copia privada? Não, não. Mas você não fala de que ele precisa de você? Não. Eu não falo de que ele não recebeu. Tu lhe automatizou. Ele vai fazer uma copia privada. Não, mas não é normal. Não, não. Não, não. Não, não. Tem que dar uma copia privada. Tem que ser respeito nesse país. Nos respeitos nesse país. Não podemos signar um decreto. E depois as pessoas não dão o dinheiro. E depois você não dão o dinheiro. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tem que dar uma copia privada. Não, não. Mas você não dá um milion, você vai fazer o que com você? Ah, você vai me ocupar de minha família. Ei, você tem uma família? Eu tenho uma família? Eu tenho uma família? Eu tenho uma família? Ah, meu filho, eu não estou comendo do céu. Hein? Todos os artistas também têm uma família? Ah, não. Ah, meu filho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. Ah, 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 não. Nesta casa COMlegadura? Não, você vai ter uma casa. Putz em casa, não, não. Eu vou fazer a trabalho. Não, não. A quem trabalha pra mim? Ele é um artistas Tem a corte de iovens. Quero dizer? É um artistas? O que h師as? Mas você faz a corte... Tem a corte? Montagem a corte? Isso. Quebra? Não. Som te atingiables. Eu mesmo que 알아, tudo que você faz pausa escutora hita. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Como eles estão aqui? Eles são tão fos. Ei! Artista! Quão? Vamos te dar um pouco. Vamos te dar um pouco. 4 milhões de artista.